E um projeto que existe há 20 anos transforma a experiência de crianças que fazem o tratamento contra o câncer. A Marina correu para escolher uma fantasia. Em poucos minutos, temos uma mini-mulher maravilha. Tanto ela quanto a Esther foram se fantasiar para encarar uma sessão de radioterapia. Mas agora, com um toque de leveza, a intenção é que durante os 15 minutos da aplicação do medicamento, os pequenos pacientes se sintam como se estivessem dentro de uma nave espacial. Já é pesado o fato de a gente estar enfrentando essa doença. Então aqui você ter pessoas que te acolhem, que te recebem, que fazem o seu filho se sentir a criança mais especial do mundo, a mais maravilhosa. Isso para a gente como mãe, dá aquele quentinho no coração. Antes era um pouquinho assustador, ainda mais a máquina lá dentro, não tinha essas pinturas. E hoje em dia, a Esther ama vir aqui. O ambiente foi repaginado nos mínimos detalhes. Com muito colorido, brinquedos, luzes e até estrelas no teto. O resultado tem sido surpreendente, segundo os médicos. E vai além da ideia lúdica. Trabalha a autoconfiança das crianças. Muitas precisavam de anestesia para fazer a radioterapia. Agora, elas já conseguem fazer todo o procedimento sem a ajuda do medicamento. Na hora que ela incorpora a presença do personagem, eu sou um super-herói, eu sou uma princesa, enfim, ele começa a entender que ele está participando de uma brincadeira e naquele momento da brincadeira ele tem que estar paradinho. Então, com isso, muitos pacientes demandam menos anestesia e eles vêm para cá com um ânimo muito diferente.